Bem, estamos aqui em Dom Pedro de Alcântara, fazendo o Evangelho. Vamos louvar com mais um hino. Amém, neste sábado, dia 20 de junho de 2018. Jovem, eu já fui como você, já andei pelos mesmos caminhos. Multidões também me aplaudiam. Eu não era feliz. Drogas matam, aceite Jesus. Drogas matam, aceite Jesus. Drogas matam, jovem. O mundo não pode lhe dar alegria em seu coração. São momentos que enganam a vida. São jardins, sem zelador. Drogas matam, aceite Jesus. Drogas matam, aceite Jesus. Drogas matam, jovem. Só existe um caminho. Jesus te ama, ele quer teu coração. Vem cantar, vem cantar, para o mundo. Que drogas matam, vem cantar esta canção. Drogas matam, jovem. Drogas matam, aceito Jesus. Drogas matam, aceite Jesus. Drogas matam, aceite Jesus. Drogas matam, jovem. Eu tentei levar minha vida Mas em trevas ninguém pode achar Quem liberta é somente Jesus Drogas matam, te fazendo infeliz Drogas matam, aceite Jesus Drogas matam, aceite Jesus Drogas matam Quem tem ouvidos para ouvir ouça os hinos cantados Para o nosso Deus Pai, Criador dos céus e da terra E tudo o que nela há Amém, louvamos ao Senhor, engrandecemos o Seu nome Porque Ele está vivo Muitos já passaram por esta vida Muitos já morreram, nasceram e morreram Mas a palavra do Senhor continua Nós estamos aqui de passagem Mas a palavra do Senhor não está aqui de passagem A palavra do Senhor é vida Aleluia Vamos louvar o Senhor com mais um hino Aqui, Amém Amém Seu sangue derramou O peso do pecado Ele levou 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 Deus Pai Deus Pai o abandonou Cessou o Seu respirar Em trevas encontrou O Filho A guerra começou A guerra começou A morte enfrentou Todo o poder das trevas Vencido foi A terra estremeceu Sepulcro se abriu E nada vencerá Seu grande amor O morte O morte onde estás O rei ressuscitou Ele venceu Pra sempre Pra sempre Pra sempre Exaltado É Pra sempre Adorado É Pra sempre Ele vive Ressuscitou 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 A terra estremeceu Sepulcro se abriu E nada vencerá Seu grande amor O amor O morte onde estás O rei ressuscitou O rei ressuscitou Ele venceu Pra sempre Em pé keinen Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia Cantamos aleluia O cordeiro venceu Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu Aleluia, glória a Deus, pra sempre Ele vive e exaltado é para todos sempre, aleluia Os pássaros cantam para o Senhor, e tudo aquilo que tem fôlego e vida, louve ao Senhor Amém, que Deus vai te abençoar nesta tarde, amém, você vai poder ouvir a palavra do Senhor Sentir o Senhor na tua vida, sentir o Espírito Santo de Deus, amém, dentro do teu coração Aquele mesmo Espírito Santo, aleluia, que gerou Jesus no ventre de Maria Aquele mesmo Espírito Santo, que participou da fundação e a construção do mundo Esse mesmo Espírito Santo, Ele é como o vento, que nós sentimos o vento, mas nós não vemos o vento Amém, assim, aleluia, é o Espírito Santo de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Vamos cantar um hino Amém, quão grande é o meu Deus E o coro estaremos cantando em aramaico e hebraico Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus Todos vão te ver Quão grande é o meu Deus Gadol, Elohai, Shiroki, Gadol, Elohai Com esplendor de um rei Em majestade e luz Faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Ele é a própria luz E as trevas vão fugir Tremer com sua voz Tremer com sua voz Tremer com sua voz Quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos vão te ver Vão grande é o meu Deus Vão grande é o meu Deus Vão grande é o meu Deus